Salve rapaziada, olha eu aqui, Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês Fardado com Adaptogen, os melhores suplementos do mercado E galera, pra você que quer comprar suplemento de qualidade e muito barato Além de ter muitas informações sobre o fisiculturismo, eu criei um canal no Telegram Lá eu tô com uma loja de suplementos galera, onde ainda não tô soltando os valores lá, tá? Mas eu vou vender suplemento num preço muito baixo Pode ter certeza que a gente vai chegar aí como o preço mais baixo do mercado E principalmente, cara, você que quer aquele suplemento que não com a data de validade vencida, tá? Mas por exemplo, tem cara que consome um pote de whey em menos de um mês E aí tem algumas empresas que tem o whey ali com tipo dois meses pra vencer Um mês e pouquinho pra vencer E aí os caras fazem queima de estoque Então eu vou passar um bagulho muito top aqui pra vocês Então cola aqui nesse link do canal do Telegram Que lá vocês vão ficar sabendo de tudo Valeu? Inclusive, quem mora na Grande São Paulo vai receber o produto no mesmo dia Vamos falar aqui sobre essa postagem que eu acabo de fazer lá no Instagram Eu fiz essa postagem aqui e gerou muito burburinho Muita gente falando muita coisa sobre o Andrew Jacket ser o cara mais próximo aí do Rony Coleman E aí eu fiz essa postagem agora porque, cara, o Andrew Jacket ele tá vindo incrível Lembrando, brasileiro adora criticar brasileiro Eu não sou o primeiro nem o único cara a postar que o Andrew Jacket se parece um pouco com o Rony Coleman Mas aqui eu vou matar o sonho dessa galera aí Você que acha que o Andrew Jacket se assemelha ao Rony Coleman Nesse vídeo eu vou quebrar suas pernas, cara Você pode ter certeza disso Quando a gente olha nessas fotos assim Nos traz aquela impressão de que o Andrew Jacket é foda É muito fibrado, realmente ele é muito fibrado Mas, cara, Rony Coleman é Rony Coleman, cara É sem discussão O Andrew Jacket, eu vou mostrar algumas imagens aqui pra vocês já sobre ele Essa imagem aqui já deixa um pouco claro de mais ou menos quem era o Rony Coleman Lembrando que aqui é o Rony Coleman com 36 anos de idade Aqui é o Andrew Jacket com 39 anos de idade E aí, eu vou matar um pouquinho o sonho dessa galera Eu fiz essa postagem aqui bem tendenciosa Pro Andrew Jacket ficar até parecido com o Rony Coleman O Andrew Jacket realmente é impressionante para os dias atuais Olha só, cara, você não vê alguém posando errado como o Andrew Jacket Ele só falta erguer o cotovelo, fazer a pose e dar vitória Ao invés de fazer o duplo bíceps de frente, né? Se ele posasse correto, ficava muito melhor ainda Mas você vê que na expansão dorsal ele é o único cara que traz quase a quantidade de fibras que o Rony Coleman Olha só como nesse tríceps de lado ele ficou surpreendente, cara O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Algumas comparações até dá pro Andrew Jacket, né? Você vê que eu poderia ampliar aqui o Andrew Jacket pra ele ficar na mesma proporção com o Coleman Mas e agora, cara? E aí? O que é que eu falo pra vocês? O Coleman é o Coleman O Coleman é o maior bodybuilding de todos os tempos E quando eu falo maior bodybuilding é maior em tamanho também Porque vai ter gente que vai falar assim Ai, mas teve caras que subiram maiores do que ele e tal Subiram mais pesado Com muito mais água Com muito mais gordura Agora, nas proporções e condição do Coleman Que músculo é músculo Se você é maior em gordura, você não é maior Ponto final Então, o maior bodybuilding de todos os tempos é o Rony Coleman Quando você vê essas proporções aqui Você fala, cara Era absurdo o nível de preenchimento do Rony Coleman Olha esse peitoral de lado aqui, cara Aqui buga Aqui acaba com o Andrew Jacket Eu sei, cara O Andrew Jacket é incrível Vamos até entrar aqui Nos dias atuais, ele é realmente impressionante Erra muito pose Se ele acertasse as poses Tanto como o Coleman acertava Sem dúvida A pegada Olha como fibra muito Sem dúvida A pegada era muito melhor Mas, infelizmente Ele não consegue acertar as poses E tem gente que até corrige as poses Até ensinando, às vezes, até um pouco errado Para o Andrew Jacket Mas, infelizmente, ele não consegue mesmo A certa pose E para você que vai dizer assim Ah, mas essa foto do Rony Coleman É montagem Sempre tem aqueles caras que acham que as fotos do Coleman É montagem e tal Eu vou apresentar para vocês esse vídeo aqui, ó Onde você tem o Rony Coleman e o Kevin Levrone É montagem esse vídeo onde a perna do Coleman Trucida a perna do Levrone Olha o nível do Coleman E vai ficar mais engraçado agora Na hora da pose de peitoral de lado Justamente o peitoral de lado É aqui onde vocês vão ver Olha as proporções do Rony Coleman Densidade, cara Se liga nisso Mano, olha isso Aqui a montagem Rony Coleman versus Kevin Levrone Cara, o Coleman E isso porque o Levrone ainda é bem maior Do que o Andrew Jacked Então, cara Olha essa densidade Olha o nível dessa proporção Então, galera Essa diferença aqui É a diferença real, tá? O Rony Coleman é essa besta fera Que, infelizmente, nós não temos outro E não vai acontecer Não vai ter outro parecido com o Rony Coleman Eu fiz essa postagem aqui, ó Para mostrar aqui que mesmo o Phil sendo o cara ali Que, na minha opinião, é o segundo maior bodybuilder De todos os tempos Ele ainda não chega perto das proporções do Rony Coleman Então, o Andrew Jacked Para os nossos dias Ele realmente, ó Olha só no duplo bíceps de costas, ó Cara, o Rony Coleman Ele simplesmente esmagava Olha isso, cara Olha, isso porque o Kevin Levrone Tá mais próximo da câmara A angulação Tá favorecendo o Levrone E olha isso, cara Né? Então, nossa É descomunal O Rony Coleman Ele chegou No, no, no Tipo, o volume O condicionamento Ele trouxe tudo E ninguém nunca mais Vai chegar nem perto Do que esse cara apresentou Olha o nível dessa perna aqui Então, eu até considero O Andrew Jacked Uma revelação para os nossos dias Sem dúvida Sem dúvida Olha, essa comparação aqui, cara Para os nossos dias É um fato brutal E lembrando que o Andrew Jacked Ele se tornou profissional No ano atrasado Se não me engano Entenderam? Ele se tornou profissional No Arnold Classic Ohio Aí, no ano seguinte Competiu no Arnold Classic Ohio Pro Se não me engano Já foi para o Olimpia E já entrou aí muito bem Então, o Andrew Jacked Ele é, sem dúvida Um fenômeno dos nossos dias Mas ainda não dá para comparar Com o Rony Coleman E se você for fazer A pesquisa Olha só Andrew Jacked Rony Coleman Você vem e coloca Imagens Ó Tem gente que faz a comparação Sim Não sou só eu Ó Pode ver que até o texto É em inglês Tá Eu faço essa comparação Ó Mais um aqui do lado Né Eu faço essa comparação Porque Opa Até o Carlos Analista Aí ó Só que aí eu não sei Qual é a opinião Do Carlos Analista Pra mim Ver se ele está Realmente comparando Ou não Eu precisaria ver o vídeo Mas é algo Que a galera comenta Eu estou falando isso Porque sempre tem aquele Enzo Que por mais que tenha 35 anos A cabeça é de Enzo De 9 anos Ai, mas você Comparou E tal Cara É um ser humano Que está aí sendo comparado Com outro ser humano Se você gostou Deixe seu like no vídeo Se inscreve no canal Quer mais conteúdo Como esse Pede aí Não esquece de clicar No link do Telegram Lá vocês vão ter Cara Muito produto Com muita qualidade mesmo É meu Não é patrocinador Tá galera Eu não fechei Com ninguém Que não tem Ai não E se eu pegar O cara é de conflito Sou eu o cara Então se você Você não vai comprar farinha Eu vou estar pegando Os produtos direto Da fábrica Tá galera Tenho contato Com todas as marcas Você sabe Sem falar na Adaptergen Vocês vão ter Produtos com preço Que você não vai encontrar Em nenhum outro lugar Salve esses lugares Que vendem produto Farinha aí Agora produto com a qualidade Vocês vão encontrar Aqui nesse link Do Telegram Valeu Então vai lá Se inscreve no canal E lá a gente vai bater Muito papo Falar sobre outros projetos Vou postar Alguns protocolos Cabulosos Tanto old school Quanto new school Tem protocolos aí De vários caras aqui Tanto do Brasil Quanto de fora Então se você Quer mesmo esse conteúdo Não esquece de clicar Aí no canal do Telegram Valeu Tamo junto